E aí, galerinha! Tudo bom? Deixa eu arrumar aqui, né? Como é que estamos? Sejam bem-vindos ao canal da Liz! Bora! Bora lá para os temas que vocês mandam na comunidade. Galera, pode mandar temas, tá? Não precisa ficar com receio, não. Eu já desabafei o que eu tinha que desabafar com a turma, né? Do funil, né? Chegou! A turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém morre no pó. Mas eu tirei isso, eu não sei. Eu lembro que alguém cantava isso. Acho que era meu tio. Enfim, gente, né? A turma do funil, que são 2% do canal. 98% do canal, a galera é 10%. Tá todo mundo junto comigo. Todo mundo sabe, né? Que eu sou... Tento ser o mais sincera possível aqui com vocês. Gente, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, no Insta, na descrição dos vídeos, lá na comunidade do canal, né? Muita manifestação de compreensão pelo momento. Compreensão que deve ser muito chato. Se solidarizando. Se solidarizando, é isso? É. Comigo, pessoal sendo empático. Falando, Liz, não deixa a gente. A gente curta. Gente, eu não vou deixar vocês, não. Entendeu? A turminha de like tem que se mancar e sair daqui. Entendeu? Deixar a gente em paz, né? Porque, poxa, né? A gente fala, 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 mas não adianta, gente. Não adianta, a gente fala, mas continua, tá? Já ouvi falar aqui ontem, estavam falando de mim num grupo, enfim, gente. Ah, mas enfim. Eu tenho que tentar manter a minha saúde mental. Às vezes, quando eu dou uma descarregada elétrica, acabou, né? É isso. Mas podem mandar os temas de vocês. Mandem temas bacanas, temas que a gente possa ver. Não vamos voltar àqueles temas que eu falei lá no meu desabafo. Querendo saber de sexo, de coisas que são... Que até traz uma energia negativa pro casal, tá? Eles estão tentando. A coisa... Vocês vão ver aí na previsão pra setembro. A coisa tá, né? O barquinho tá no mar revolto. Pra lá e pra cá. Então, a gente vamos torcer, tá bom? É isso por enquanto. E outra coisa, eu quero falar com vocês. Vou sempre que possível, que eu lembrar, vou repetir isso. Gente, vocês sabem, eu sempre me coloco aqui com uma pessoa que tenta ser mais próxima da realidade. Tem coisas que eu vejo que eu não posso falar, tá? Tem coisas que eu vejo além que eu não tenho como eu falar no canal. Não tem como, gente. E tem coisas que eu pergunto que não saem claras pra mim. Por quê? Não sei. Mas ou porque não tem lâminas, né? Arquétipos pra representar aquilo. Ou porque aquilo é junto de uma outra coisa com outra coisa. Sabe aquelas misturas que a gente faz na vida? Né? Por exemplo, esse último vídeo do Sultão, da Demédia, das Flores. Aquilo pra mim foi bem confuso. Porque eu sei que tinha um Jan no meio, que tem alguma coisa a ver com o Jan. Mas eu cheguei no vídeo pra dizer, gente, eu não sei exatamente o que é. Alguma coisa lá entre eles que eles sabem. É como se fosse, sabe? Uma brincadeira que eles faziam no passado. Alguma coisa do passado. Alguma coisa deles lá. Eu não sei o que é, tá? Então, é isso. Às vezes acontece isso. Eu não consegui ver totalmente, né? Então, às vezes, 100% também não é certo. Eu já quero ver pra vocês que é 70% de assertividade. Mas o canal é verídico, é sincero. Eu não fico aqui quando não é, não é. Agora, quando tem coisa comprometedora, eu realmente evito falar. Ou tento falar de um jeitinho aí. Beleza? Vamos seguir aí. Turma, se você desejar dar uma consulta particular comigo, entre em contato com o WhatsApp. Faça mapas astrais. Mapa de previsão anual. Previsões personalizadas através do seu mapa astral. Com a revolução solar, tá? Faça sinastria pra saber como é que é. A compatibilidade do casal. E faça o seu mapa natal pra você se entender. Pra você saber onde que tá a sua lua. Qual é o seu ascendente. Quais são os aspectos do seu mapa que nunca vão mudar. Que vão te acompanhar a vida toda. E que isso você pode até se entender melhor. Entender a sua personalidade, né? Tranquilo e tranquilo. Vamos seguir. O tema é que vocês viram aí. Eu quero fazer um apanhadão, né? Lá da comunidade. Daquilo que ficou pendente. Sobre temas de outros artistas, né? Vamos começar. Vamos lá. André. André. André e Zinho. André não sei o que. Andrei. Andrei Sebentes pergunta. Liz, por que o Bares não foi no aniversário de seu amigo Sali? Sali trabalhou com Eucin e Bares na série feita por eles. Aí ele faz algumas conjecturações. Foi por causa da família de Bares? Foi porque não queria encontrar Eucin? Bares não foi convidado? Ele mesmo já tem a resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de Bares. Tem sim. Querem saber? Depois eu vejo, tá? Então já vou entrar no balaio aqui de Bares adultos. Por que o Bares adultos não foi no aniversário de seu amigo Sali? Que fez a série com ele, com Eucin? Sali. Vamos ver, né? Por que o Bares não foi nesse aniversário? Vamos lá. Ele não foi convidado? Ou ele não foi por causa da família de Bares? Ou ele não foi pra não encontrar Eucin? Vamos ver. Por que o Bares não foi no aniversário de Sali? É, olha gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Tem um pouco da questão da Eucin. Ele não querer ficar muito alto, né? Ele sabe que é assim, de alguma forma, né? Ou faz ele lembrar de um momento, faz ele lembrar de um sentimento, algo assim, tá? Mas aqui também me diz que ele quer renovar. Sabe? Ele não quer ficar... Eu não vejo aqui nada da família não, tá? Eu vou até insistir depois se tem a mulher dele no Kizi, algo assim, tá? É algo dele. É que ele não quer repetir, ele não quer estar naquela energia do passado, sabe? Que não faz bem pra ele. Ele quer, ó, o louco. Eu quero coisas novas, novas possibilidades, né? Ele fica muito mexido de encontrar com a Eucin, tá? Então, assim, ele não quis ir por isso, tá? Pra não ficar cutucando o passado e pra não encontrar com a Eucin. Vamos ver se a mulher dele, né, do vários adultos, se ela se meteu no Kizi ou se ele nem levou a história pra ela, né? Vamos ver. A esposa dele não quis ir, a família dele não quis ir. Vamos ver. Compartilhamento. Coragem. Coragem, olha, gente, ele não participou, a mulher, porque aqui fala compartilhamento, ele deve falar, coragem, faltou coragem. Então, ele preferiu ficar quieto, que ele acha que essa história tem que ser curada. É como se ele pensasse assim, se eu for, vai mexer na pereba, né? De alguma forma, isso pode mexer com ela, entendeu? Então, ele realmente quer deixar o tempo passar, quer realmente, ó, da pessoa ficar lembrando, entendeu? Ele não foi, ele, eu acho que ele nem participou, ou se ele participou a ela, foi assim, ah, o fulano me convidou, mas eu não vou não, porque eu tô muito cansada. Ele já foi dizendo que não queria, então, ela não teve chance de dar a opinião dela, entendeu? É isso que eu quero dizer pra vocês, tá bom? Então, sim, o Báris fica mexidinho, né? Fica envolvido, ele foi envolvidão mesmo com a Elcine. Bom, vamos seguir, a Durcilene Rodrigues pergunta ali, já tem um ano que você fez previsão pra Báris e Elcine. Pra saber se eles vão trabalhar, voltam a trabalhar juntos. Vamos ver, Báris Adult e Elcine Sabu, eles voltam a trabalhar juntos numa série, sim ou não? Veremos, né? Olha, aqui me diz que ele não deseja muito, não, tá? É, cutuca com algumas coisas lá, a justiça, entendeu? Ó, seis de copas, o passado, o amor do passado. É assim, ó, ele não é algo que agrada a ele, o Báris, tá? Talvez nem é assim, porque você ter uma amizade e tudo assim, né? Mas trabalhar juntos de novo é um pouco custoso, né? Aqui, ó, seis de copas, tá? Então, ele prefere, tipo, ele julga, né? Digamos, ficar melhor pra ele ficar fora. Mas, aqui em cima fala o seguinte, que se oferecerem pra ele uma boa grana, uma boa oportunidade, quatro de ouro é das estrelas, ele vai ficar bem balançado. E pode ser, sim, a roda da fortuna que ele mude de ideia. Então, assim, primeiro, não deve ter uma grande proposta pra isso, tá? Segundo, por ele, pessoalmente, pelo Báris, ele, eu sinto, por que que eu falo só nele? Porque ele sai aqui como rei de pausa, aí assim não sai. Então, primeiro, se oferecerem um bom projeto, uma boa grana, algo bem, né? Aí ele pode mudar de ideia. Mas, ele também, sabe, ele até prefere ficar quietinho na dele, tá? Ó, dois dias, quatro, sete dias, pode já ficar quietinho de contidinho, né? Porque pra ele, ele consegue manter as coisas de mais equilíbrio. Por quê? Porque eu se mexo com ele seis de copas, tá? Então, eu diria pra vocês que, por enquanto, não tem nenhum projeto pra Báris, eu sim, tá? Mas, volta a falar, mas, se surgir uma boa proposta aí, tá? Tanto profissional, tipo, um bom papel, um bom enredo, uma boa direção, né? Com, junto com uma boa grana, de gramur, sim, ele pode mudar de opinião, tá? Então, assim, ele não quer, mas, se aparecer uma boa proposta, ele pode repensar. É isso que fala aqui, tá bom? Então, não tem nada à vista, tá bom? Mas, também, ele não fica procurando, né? Se vier uma propostona, aí ele pode até aceitar. Beleza? Vamos seguir uns falando de Mabel Pereira. Fala, boa noite. O casal do momento da Turquia, com muitos burburinhos sobre eles, estarem juntos. Então, vamos ver Goldbeck e o Dirim e Serem Arda. Vamos ver, né? O casal do momento da Turquia. Estão juntos esses dois aí, esses dois atores? O Will, Dirim e a Serem estão juntos na vida real? Ou é só muita química na telinha da TV, né? Porque tem disso, né, gente? Então, a gente ouve relatos que tem casais que na mídia, né? Nossa, o romance é ele, mas acabou, né? Cortou a cena, pronto. Um odeia o osso, falta arrancar o olho do outro com as unhas. Já ouvi coisas. Vamos lá, gente. Vamos ver Yudirim, Goldbeck e o Dirim e Serem Arda. O que rola entre esses dois, né? Meu bem, você me dá água na boca. Olha, gente, que coisa estranha. Fingindo fantasia, tirando a roupa, olhando a roupa. Olha, vocês veem, né, gente? Eu já canto uma maravilha ainda. Eu imito o instrumento musical. Gente, vocês me perdoem, cara. Ai, esse canal da Liz, tem dia que eu falo um monte de beijoteira. Tem dia que eu canto a música e ainda imito, né? O instrumento musical. Gaiola das loucas, esse canal da Liz. Gente, olha, eu não conheço a história deles. Se eu já abri pra eles, eu não lembro. Porque é tanto tema que a gente fala. É tanto ator bom nessa turquia. Eu acho que eu já fiz pra Serem Arda, mas pra esse, eu não lembro. Enfim, é assim. Eu não sei qual dos dois tem um compromisso, né? Que aqui fala quatro de paus, dez de ouro, né? Tem o papa aqui. Então, vamos separar as cartas de casamento, né? De um em um. Então, pode ser que um dos dois tenha um namoro longo, um casamento. Eu sei lá, que se passa na vida desse. Pô, não, vamos botar as cartinhas assim organizadas, né? Então, assim, sai a mulher aqui, eu acredito que você ia Serem, tá? É assim, gente, olha. Ela é uma pessoa que, ó, eu organizei de um jeito que, né? Se elas fossem tudo picadas, mas vamos lá. Alguém tem um compromisso, tá? Não sei se é ele, não sei se é ela, quem sabe até ambos. Então, eu não vejo que eles tenham nada. Porque pra ter alguma coisa entre os dois, tem que haver uma roda da fortuna, tá? E uma justiça, ou seja, as coisas mudarem de forma justa e equilibrada. Então, tem alguma coisa errada aí, tá? Quatro de pausa, um relacionamento, dois de espadas. O Papa, que também fala do ramizamento, cinco de pausa. Então, assim, eu não vejo que eles tenham alguma coisa. Mas me parece que um dos dois, ou os dois, tem um compromisso. Então, assim, existe uma química? Eu acredito que sim. Porque a roda da fortuna fala que se não tivesse um relacionamento, os outros relacionamentos, poderia surgir uma química. Vamos ver o que o Goldbeck e o Dirin sentem pela Série H. Vamos ver o que eles sentem por ela. Só pra gente matar essa charada, né? Se não der pra responder tudo, também sei quanto tempo já tem esse vídeo, né? Que eu não fico de olho no horário. Vamos ver o que ele sente por ela. E o que ela sente por ele? O que a Série H. A Série H. Vai dar 100% de pedruda. Água na boca. Sujinho de tantas zinhas. Tirando a roupa. Olha, gente. Eles estão se esforçando para fazer o melhor do trabalho, tá? O que que sai do Goldberg aqui? Ele tá sofrendo pra caralho nesse relacionamento que ele tem, tá? Ele já conversou isso com ela e ela gosta dele, tá? Ela é um sentimento que ela mantém no contínuo, tá? Ela controla, tipo, eles não têm nada. Cinco de ouros, as de ouros e ela tem muito medo de estragar a carreira dela, tá? Então, assim, sim, existe um sentimento, tá? Ele tá na bosta com esse casamento. Que eu acho que pra ele sair desse casamento é uma coisa bem difícil. Ou dessa relação que ele tem, de namoro, de novação, o que que é? Vamos ver aqui. Confira pra mim os sentimentos do Goldberg e de mim pela série. Ah, tá. O que que ele sente pela série nesse momento? Oito dias pagas. Cavaleiro de todos. Os reis de pausa, eles saem aqui já. Temperança. Vou tirar só mais uma carta. Gente, é assim. Ó. Ele tem um sentimento por ela. Ela tem um sentimento por ele, mas tá tudo muito em suspense, tá? Eles estão segurando a onda. Eles estão focando no trabalho. Não vejo envolvimento entre os dois, mas existe uma atração, tá? E um dos dois eu tenho um compromisso. Eu tenho uma namorada, uma noiva, uma mulher, uma namorida, sei lá o que que é, tá? Um namorido. Então, assim. Existe uma química, existe um, né? É uma pessoa que mexe um com o outro, mas eu não vejo eles envolvidos. Beleza? Vamos seguir. A Rose... 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 Rose Alflen. Fala, Liz. Muitos comentários a respeito da perda de peso da Mari... Mayara, da dupla Mayara e Maraíza. Podes ver, através da carta, o que está acontecendo com a Mayara? Iê, Mayara. Vamos lá. O que que está acontecendo com a Mayara, da dupla Mayara e Maraíza? Por que ela está com a Mayara, esquisita, né? Mayara. Vamos lá. Vamos ver o que mais sai, né? Gente, eu sabia que essa carta ia acabar saindo no jogo, porque eu já fiz essa pergunta em particular, por uma cliente que é fã zoca de Mayara e Maraíza, e eu já sabia. Mas eu deixei o tarô falar. Por isso que quando eu falei assim, ai, fala da Maraíza, eu fiz essa, ai meu Deus, né? Eu já sabia que ia sair essa carta. Então, assim, eu... Gente, olha só. A Mayara, ela tem algum bloqueio, alguma coisa emocional dela que precisa ser tratado, né? Ela está com alguns problemas emocionais. Ela tem uma, eu diria, uma depressão, uma falta de autoestima, acho que pode ser, a gente pode levar para esse lado da autoestima, tá? Ela precisa de ajustes, de equilíbrio, precisa dar muito sofrimento para ela, entendeu? E ela não segura muito a hora. Então, ela está emagrecendo demais, porque ela tem alguns... faz dieta, mas também tem alguns desequilíbrios emocionais que ela precisa cuidar e tratar, tá? Aí acaba a sete de espadas, o diabo acaba enveredando por caminhos aí, né? Tipo, bebe demais, outras coisitas que podem rolar, tá? Então, vícios nessas coisas, tá? Uma vida desregrada, porque não tem um equilíbrio emocional para lidar com o sucesso, para lidar com a rejeição. Então, por se achar, por mais maravilhosa que ela seja, sempre não se acha tudo isso. Ela tem uma baixa estima muito grande. Então, é isso, tá? Por isso, ela acaba combinando aí, a mulher está seca, está quase sumindo, só tem olho. Cabeça e olho, né? Vamos pedir oração por ela, né, gente? A pessoa precisa, às vezes, as pessoas precisam se encontrar, se encontrar consigo mesma, sabe? É isso, precisa um pouco de Deus, né? Vamos seguir. Jaqueline Evangelista, faz Juliette e Kaique, por favor, Liz. Vamos lá, Jaqueline. Juliette e Kaique. Parece que estão bem, né? Vamos ver tudo que ela fala. Sobre Juliette Freire, ex-BVP, e Kaique, seu namorado atual, né? O louro lá dela, é bonitão ele, né? O louro lá, vamos ver. Vamos ver, sete dias para... Eita, olha lá, temperança. O julgamento. Olha, o que eu posso falar para vocês, né? Eles estão juntos, tem perspectivas de um casamento, de ficar, de construir uma vida juntos. A Juliette, para o Kaique, foi uma cura. E o Kaique, para a Juliette, foi um presente também, num momento. Então, assim, eles se encontraram para se ajudar, em momentos distintos, porém difíceis da vida deles, tá? Tinha situações na vida do Kaique que ele não queria mais repetir, situações do passado, que ele não queria repetir, tá? E a Juliette, ela andava muito só também, né? Esperando. Então, eu diria para vocês que eles estão bem, tá? A gente tem pretensão de levar o relacionamento adiante, não vejo nada de ruim. Eu vejo que são homens que se encontraram para se ajudar em momentos difíceis da sua vida, tá? E vejo que eles podem se ficar mais um tempinho juntos, tá? Mas aqui, eu vejo, assim, não tem como a gente ver uma projeção, né? Deixa eu ver aqui, cantadorzinho dos relacionamentos. Que, na verdade, se chama, é, dos casais, né? Ih, rapaz, tem uma aqui que não é... Vamos... Ih, tem dois temas aqui que eu vou deixar. Que é sobre a cantora Isa e o Yuri, né? O jogador de futebol. E sobre Rander Tchel, sobre notícias que ela tomou uns piau, né? E eu estou misturando o tarot aqui com outras cartas. Eu vou encerrar o vídeo com esse tema, tá? E vamos dar uma olhada aqui, Kaique e Juliette. Juliette, Juliette e Kaique, tá? E aqueles últimos temas lá de outros atores eu vou fazer separado. Vamos ver. Kaique! A conquista... É... É, eles têm algumas controvérsias, né? Ele fica muito sozinho. Eles ficam muito sozinhos, né? Foi o que eu falei. Tem problemas? Tem. Se encontraram num bom momento pra se ajudar. Mas eu não vejo eles casam. Eles vão continuar juntos. Olha lá o companheirismo. Eu falei que eles são bem parceiros, bem amigos. As garras. Tem muita inveja em torno deles, olha lá. O Arrasa. Tem muita garota em cima, sabe? Tomar cuidado com os contatinhos aí. Sem dúvida. Olha, insegurança. Eu falei pra vocês que em nenhum momento me saia aqui um casamento. Então, todos aqueles não possam vir a casar ou morar juntos de vez. Mas parece que eles já vivem juntos, né? Sim, se gostam e tal. Mas eu vejo ainda muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Kaique e Juliette Freire. Tá bom? Mas se gostam. Não vejo aqui infidelidade, não. Vejo muita gente de olho. Mas não vejo assim que isso seja ainda nada concreto. Tá bom? Então, tá isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto aí atualizando. Mandem mais vídeos. Mais curiosidades de vocês aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.